Você não tá maluco e eu não estou usando um bug em Zelda Ocarina of Time. Realmente estou na primeira dungeon com a Bigoron Sword. Então bora pro combate e ver o estrado que ela faz. Como fazer essa quest assim que o Link virar adulto. Bora pro vídeo. Fala galera, aqui é o Alexandre Machão do canal Esmaga Botão. Então bora então fazer a sidequest da espada Bigoron Sword. Que é a espada mais forte do jogo. Logo após você entrar no Templo do Tempo. E passarem-se então 7 anos e o Link se tornar um jovem guerreiro. Ou seja, normalmente isso é feito lá pra terceira dungeon mais ou menos. O Templo da Água. Mas eu vou fazer isso assim que eu alcancei a maturidade aí com o Link. Beleza? Pra poder jogar essa segunda parte do jogo todo. Com a espada mais poderosa aí do jogo. Beleza? Então em Kakariko. Converse com a NPC. Dos Kukus, tá? A mesma que nos deu aquele pote, né? Quando a gente era criança. Então você vai conversar com ela. E ela vai te dar esse galinho aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. Tocar a Canção do Sol pra ele eclodir. Eu entrei aqui dentro. Passa isso também. Pra mim não ter que começar lá do iniciozinho, tá? De Kakariko. Então vamos tocar a Canção do Sol. Você vai fazer isso duas vezes, né? Vai anoitecer. E você vai tocar mais uma vez pra ficar de dia de novo. Toque mais uma vez. Pronto. Aí o ovo vai eclodir. Pronto. Aí você dá uma olhadinha aqui, assim, ó. Tá vendo aí, ó? Aí o galinho, tá vendo? Pode mostrar pra ela se você quiser, né? Olha lá, ó. Aí você vai fazer o seguinte. Vai vir nessa casa aqui ao lado bem rapidinho. Aqui, ó. E vai acordar um outro NPC. Tá aqui, né? Que é aquele NPC do Minhoco. Parente da Malon, né? A menininha lá de Long Long Ranch. Pronto. Acordou ele. Pronto. Pode sair da casinha. E volta na garotinha dos cucos novamente, tá bom? Pode conversar com ela e entregar o galinho pra ela. Pronto. Feito isso, ela vai nos dar um outro galinho. Um azul. Então, você vai fazer o seguinte. Pegou esse galinho, vá para Lost Wood. Eu já vou aparecer lá. Então, estou na entrada de Lost Wood. Pode entrar, né? Assim que você entrar dentro de Lost Wood. Vire à esquerda. Então, você vai entregar esse galinho para esse outro carinha aqui, ó. Pronto. Feito isso, tá bom? Você vai lá para Cacarico novamente. Beleza? Eu vou só mostrar um atalho. Caso você... Você vai lá em Cacarico. Numa loja que eu vou mostrar onde que fica. Entregar esse item, tá bom? Vamos rapidinho. Tem três minutos, tá? Se você... Eu vou mostrar um atalho. Se você tiver pegado ele. Se você tiver plantado, né? A sementinha, pega esse atalho aqui, ó. Ou se não, dê a volta. É só sair de Lost Wood e dá a volta que você já sai de novo do vilarejo, tá bom? Então, até Cacarico. Chegamos em Cacarico Village. Você vai vir rapidinho. E eu vou te mostrar onde fica esse NPC. Nós vamos entregar aquele cogumelo ali. Tem outras formas de subir ali, tá? Eu só vou fazer assim porque é um jeito que eu tenho costume, tá bom? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem rapidinho. Não tem como ir ali por trás também. Mas eu já costumei fazer assim. Vai cair aqui, ó. Pronto. É nessa lojinha aqui, tá? Chegando aqui. Converso com esse carinha, né? E daí, não dá nem conversar, né? É só entregar pra ele esse item aqui, ó. Então, ele vai nos entregar outro item que nós temos que entregar novamente naquele lugar onde estávamos. Então, eu encontro com você novamente lá em Lost Wood. Novamente em Lost Wood. Você volta, né? Onde estava aquele NPC azulão lá. Vai ter uma garotinha, né? Você vai fazer o seguinte. Vai entregar o item, então, pra ela. Ok. Pronto. Então, eu já vou de novo, né? Pra saída de... Do vilarejo, né? De Kokiri. Rapidinho. E agora, com esse item que nós recebemos, nós iremos ao sul. Em direção ao sul. E lá, depois nós iremos pra Gerudo Valley. Beleza? Isso aqui eu vou mostrar o caminho. E vou dar uma acelerada no vídeo. Chegando nessa parte aqui, ó. Você vai virar, tá? Em Gerudo Valley. Aí você, com a sua epona linda, vai dar uma aceleradinha aqui, né? Vou agarrar na ponte. Essa pontinha aqui, ela é chata. Bora, epona. Sem agarrar. Pronto. Acelera com ela aqui e dê aquele pulo, ó. Pronto. Chegando aqui, vai fazer o seguinte. Tem um carpinteiro aqui. Você vai entregar esse item, né? Que a gente acabou de pegar pra esse carpinteiro. Beleza. E ele nos entrega uma espada quebrada, né? Uma espada agora quebrada. Então agora você vai fazer o seguinte. Você vai para o topo. O topo da Montanha da Morte. Eu encontro vocês lá no topo. aonde fica a primeira grande fada. Decidi parar nesse pedaço aqui pra explicar como que você vai subir essa parte aqui. Que às vezes a pessoa, né? Tem um pouco de dificuldade pra subir esse trechinho aqui, ó. Ou seja, mate com o hookshot. Porque nesse momento você só vai ter o hookshot, né? Chegando aqui. Você vai conversar com esse NPC. Vai mostrar pra ele essa espada aqui, ó. A ponta, o cabo da espada. Só que pra ele arrumar ela pra você, você vai ter que dar uma ajudinha pra ele, né? Porque ele não tá enxergando bem. Então você vai levar isso que ele te entregou lá no rei dos horas. Então até os horas do homem onde eu estarei de frente para o rei lá dos horas, tá bom? Te encontro lá. Então estamos em os horas do homem. E nós vamos nos deparar com uma surpresa, né? Chegamos aqui no rei e ele tá congelado. Mas não se desespere. Isso já era previsível que ia acontecer. Você vai adentrar aqui. Então estamos em Zora Zora's Fountain. Então agora nós vamos passar por essas plataformas de gelo aqui, né? Chegando na caverna de gelo pode ficar tranquilo que não vai precisar de você fazer ela toda, tá? Chegando nessa parte aqui do jogo você vai chegar nessa chama aqui, tá bom? Aí faz o seguinte sabe aqueles seus potinhos? Só por precaução já que você tá focando só em fazer mesmo essa parte, né? Da da quest encha todos eles aí vai que, né? Dá algum problema aí você perde a chama encha todos esses potes e vá pra saída da caverna aí você vai voltar novamente lá no rei, tá bom? O rei de Zora's encontre você de frente com o rei de Zora's pronto estamos aqui, né? Do lado do rei de Zora's você vai chegar bem pertinho dele e vai usar aquela chama que você acabou de pegar ou seja você vai na Ice Cave só pegar a chama pegar a chama pode sair de dentro dela, tá? só você fazer o caminho e voltar não precisa prosseguir ela se você não quiser aí você vai conversar com o rei na verdade, né? nem precisa conversar só mostrar aquela carta que nós acabamos de pegar beleza aí, né? nós vamos ter que ir agora no laboratório pra fazer o remédio, né? e ele vai nos dar uma espécie de ingrediente que nós temos que levar lá no laboratório que fica em Like Hillian eu vou voltar rapidinho acelerando pro pessoal pegar o caminho aí pra não ter problema esse fica literalmente no sul do mapa tá? do mapa de Hyrule esse tem um minutinho minutinhos aí nós vamos rapidinho que você vai ver que dá tempo de fazer chegou aqui em Hyrule Field chame a sua égua a epona não esqueça disso assim que você pegar a epona vá direto na direção sul pronto chegamos em Like Hillian chegar perto desse lugar aqui que é um laboratório né? desce da aeguinha não deixa pra descer muito próximo não senão ela fica ruim pra depois você conseguir descer aí ó deu tranquilo tá vendo? chegando no laboratório você vai conversar com esse cientista aqui maluco e entrega isso pronto ele vai entregar pra gente a medicação né? o remédio onde nós vamos entregar pra aquele bórum gigante que é o que vai consertar nossa espada mesmo sistema eu vou chegar lá no topo dentro do tempo determinado beleza? agora já pega a sua aeguinha você vai ter quatro minutos de novo e partiu pro topo da montanha entregar o remédio que foi fabricado por górum gigante lá dá uma abidinha e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nesse corre-corre que nós arrumamos. Pronto. Agora ele está enxergando tudo. Agora ele vai nos entregar um item. Para a gente poder, né? Porque é um certificado que a gente completou a Site Quest. Você vai fazer o seguinte. Tocar a Canção do Sol algumas vezes. Você vai tocar umas 8 vezes. Deve ser nessa faixa aí. Contando, né? Noite e dia. Noite e dia. Você vai tocar várias vezes. Eu vou fazer isso, ó. Eu vou tocar a primeira. Eu vou tocar várias vezes. Já vou editar para quando estiver pronta, tá? A espada. Mas faça isso. Toque várias vezes. Depois de tocar a Canção do Sol algumas vezes, né? Você vai conversar com ele. Isso. Vamos ver se já está pronta a nossa espada. Então, aí, né? Está prontinha. Olha o que nós conseguimos. Se você tiver feito o passo a passo certinho, parabéns. Você acabou de conseguir a espada mais forte do jogo. A Bigoron Suor. Bem no início do jogo, beleza? Você vai poder enfrentar todos os boss aí. Contando a primeira dungeon, né? Depois que o link cresce, né? Até o final. Beleza? Então, estamos aí com a nossa Bigoron Suor. Deixa eu colocar ela aqui na mão. Deixa eu equipar ela. Que é uma espada muito bonita. Pronto. Aí está na nossa mão aí. A Bigoron Suor. É uma espada de duas mãos, né? Valeu. Se inscreve. Deixa o joinha. E nos ajude a divulgar o canal. Fui. E nos ajude a divulgar o canal.